Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Proverbos 31, eu convido você para ler o livro de Proverbos, gente bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Hoje no despertar é bem de manhãzinha e eu gosto muito de falar com Deus pela manhã, você já sabe né, e hoje assim que eu levantei o inimigo ele tenta nos jogar alguma seta, ele tenta nos fazer sentir um peso muito grande, Tem um ditado que diz assim, que ele te dá oportunidade para você pecar, para você fazer tudo errado, e durante aquele ato, daqueles momentos de erro, independentemente do tipo de pecado, você sente bem, É como um vício que te alimenta, que te dá prazer, que te dá força, que te dá coragem, mas tudo momentâneo, só que depois que passa tudo isso, ele te coloca um infarto tão pesado, ele te faz arrepender, ele te confronta com aquilo e com a verdade, Para você se sentir tão culpado, tão fracassado, tão destruído, tão sujo entre os demais que existem, aí é onde que começam a surgir os pensamentos de morte, de suicídio, o fardo é muito pesado, E quando você comete algum tipo de erro durante toda a sua vida, durante todo o percurso da sua vida, que depois de um tempo, que você volte para Cristo, que a gente entende que está errado, que precisamos mudar, Que aquilo ali vai fazer mal, vai trazer danos, terá consequências seríssimas, né, a gente é livre para fazer o que quer, Mas nunca esquece das consequências, que muitas das vezes são amargas, são eternas, e a culpa, o arrependimento, lembranças que traz, muita culpa, muita amargura dentro da gente, A gente tem que viver com isso para sempre, por mais que tudo se faz novo, por mais que somos curados, por mais que somos libertos, por mais que somos confrontados dia e noite com a verdade, Com a palavra de Deus, para quem cometeu qualquer tipo de erro, vai existir lembranças, só que é válido eu lembrar você e a mim, que isso já se passou, todas as coisas já se passaram, Assim diz a palavra do Senhor, e tudo se fez novo, eu sempre digo, em quase todos os vídeos meus, que eu trago alguma reflexão sobre a palavra de Deus, Sobre o arrependimento, portanto, aquele que confessa, aquele que arrepende, confessa e deixa, ele alcança-se misericórdia da parte do Senhor, E portanto, nenhuma condenação há para ele, a gente lembra de Davi, né, quando ele adulterou com a Betseba, Depois que ele fez todo aquele ato, ele ainda convenceu o marido dela a ir para a frente da guerra, e morrer, e ser assassinado, vamos dizer assim, né, Depois disso tudo gerou um filho, e quando esse filho morreu, ele ficou muito mal, aonde que surgiu um grande tremor dentro dele, Um arrependimento grande dentro dele, e a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, e alguém pergunta assim, Nossa, mas Davi pecava tanto, fazia tantas coisas ruins, mas ele arrependia de tudo aquilo que ele fazia, e voltava para Deus, O ruim é quando a pessoa comete erros, pecados, coisas gravíssimas, e culpa todo mundo, mas ele é incapaz de olhar para dentro de si e falar, Meu Deus, eu errei, e eu já contei para vocês, em algum testemunho, que eu quase acabei com o meu casamento, E eu costumo dizer, gente, eu não gosto demais de trazer a culpa para ninguém, eu assumo a culpa, é isso que acontece Quando a gente aceita que está errado, tudo na nossa vida, todo processo de transformação, ele só vai começar, ele só vai iniciar Quando a gente aceita, admite que está errado, que o conserto tem que surgir de mim, eu preciso reconhecer o meu grau de pecado, de erro, E eu quero dizer para você que muita coisa que aconteceu na minha vida, eu dei lugar de legalidade para as forças ruins na minha vida habitarem, Da hora que eu não aceito mais a correção de Cristo, e começo a olhar para trás, começo a olhar para o pecado, começo a olhar para as coisas ruins, Para as coisas que, perante a palavra de Deus, perante a sociedade, perante a Bíblia, perante tudo é pecado, Aquilo se torna bonito, se torna um prato gostoso, se torna um prato bom, E muitas vezes, quando a gente quer fazer coisas erradas, a gente busca amizades que tenham os mesmos fins, que tenham as mesmas mentalidades, Porque a gente não quer ser confrontado com a verdade, então a gente começa a afastar das pessoas que têm uma mente firme, Uma mente reta, um coração reto, pessoas que não aceitam corrupção de forma alguma, e a gente procura outros tipos de amizade, Assim, diz a palavra do Senhor, que um abismo chama o outro, e quando a gente começa a ir para o lado do erro, do pecado, A gente busca amizade, pessoas que falam as coisas que a gente quer ouvir, que alimentam aquele desejo momentâneo, E assim a gente começa a aprofundar, a se enterrar cada vez mais no pecado, na lama, na imundície, E hoje eu levantei de manhã cedo, e me veio algumas lembranças na minha mente, E eu fiquei por um tempo assim, triste, sabe? Quando a gente fica abatido, e às vezes a gente esquece da palavra do Senhor Jesus, Isso vai acontecer na nossa vida, independentemente de qual religião, seja homem, mulher, seja o que for, A gente sempre terá lembranças na nossa vida, e como que a gente faz para combater essas lembranças ruins dentro da gente? Não adianta correr, não adianta caçar outros meios, é só em Jesus Cristo que a gente busca e encontra refúgio, auxílio, paz, liberdade. É quando a gente abre a palavra de Deus, ou até mesmo aqui no Youtube, você vai em qualquer Youtuber que traz mensagem de Cristo, Eu sigo vários, né? De manhã cedo, Minuto com Deus, Virgem na Ruda, meu Deus, são tantos que eu nem vou lembrar, né? E todos os dias eu recebo uma mensagem de Deus para a minha vida, Porque quando a gente quer algo diferente, espiritual para dentro de nós, a gente não procura coisas que falam sobre o pecado, Sobre mentira, sobre engano, sobre adultério, sobre prostituição, aquelas coisas que alimentam, que te dão prazer, que te pulsionam a tentar cada vez mais para aquilo, não. A gente busca algo de Deus, quando a gente quer ser usado por Deus, cheio do Espírito Santo, os nossos ouvidos, a nossa boca, Ela precisa ouvir coisas de Cristo, coisas de Deus, é no ouvir, é no falar, tudo mexe com o nosso sentimento, Você pode ver quando a pessoa está muito apaixonada, ou largou alguma coisa assim, Ela escuta aquelas músicas que alimentam aquela dor, aquela sofrência, aquela porquerada toda que existe dentro dela, Ela quer aquilo, ela não quer largar aquilo, ao invés de ouvir aquelas coisas, e buscar em Cristo, Jesus me cura, Senhor, repreende essa paixão, Meu Deus, tira de dentro de mim, esse sentimento que não procede de Ti, que só está me causando dor, tira de dentro de mim, Senhor. Não, ela não quer isso, ela vai cada vez mais se aprofundar naquilo que ela acha que alimenta o sentimento dela. Nós somos praticamente 100% sentimento, e é preciso a gente lutar, combater. Eu levantei cedo, e fiquei assim um pouco quieta, calada, recebi aqui do Youtube da Regina, uma mensagem muito bonita, Que falava certinho o que eu estava falando. E busquei aqui dentro também da palavra do Senhor, para arrepender de dentro de mim, aquele sentimento de arrependimento, de tristeza. A gente precisa dominar os nossos sentimentos. Eu sempre digo para você, da hora que você não consegue mais sozinho, dominar o seu sentimento, a sua dor, procura ajuda psicológica. É para isso que existem os médicos. E se possível, um psicológico crente, uma pessoa temente a Deus. Quando a pessoa é temente a Deus, você pode ter certeza que ele será sim temente aos demais, ao seu cônjuge, às suas amizades, ao seu núcleo de amizade, aos seus líderes. Quando a pessoa é temente a Deus, carrega Deus, Cristo dentro dela, você pode ter certeza que ela nunca será uma pessoa corrupta. A corrupção não faz parte da vida dessa pessoa. E eu falei com o Senhor e sentei aqui na mesa, tomei meu café da manhã, repreendendo o meu espírito, porque se eu fosse fraca, deixasse esses pensamentos, essas lembranças ruins, tomar conta do meu coração, da minha mente, do meu espírito e me enfraquecer, você pode ter certeza que o meu futuro seria o abismo novamente. Mas eu não aceito, eu repudio, eu não aceito, eu não admito o inimigo pegar coisas lá de muitos anos atrás e trazer para o novo homem hoje, para a nova mulher hoje. Eu não admito, eu não aceito, eu repreendo em nome de Jesus. Não foi fácil para mim levantar, não é fácil para a gente continuar, para recomeçar, quando você olha para trás e fala, ai de mim se não fosse as misericórdias do Senhor, aquela que se renova cada dia, cada manhã na nossa vida. Sem Jesus a gente não é nada em cima dessa terra. Ai de mim se eu dependesse, até eu disse no final de algum vlog recente, se eu dependesse de outro ser para ser quem eu sou hoje. Não sou perfeita, ainda estou no processo da lapidação, que o diamante que ele era bruto, ele continua sendo bruto. Mas eu aceito todos os dias a correção do Espírito Santo dentro de mim. E quando a culpa do passado vem, é na palavra do Senhor que eu encontro refúgio. Essa Bíblia aqui eu já mostrei para vocês, ela é toda marcada, toda marcada, toda, toda assim. Porque é a minha Bíblia de estudo, é a Bíblia da mulher, ela é muito antiga. Porque a outra que eu levo para a igreja, eu não quero manchar ela, marcar ela. Então é aqui gente, quando, se você já passou por tudo que eu já passei, quase destruiu o seu casamento. E eu não estou aqui mais uma vez gente, eu não estou falando de um casamento onde a mulher tem um ogro dentro de casa, um monstro dentro de casa, um jagunço dentro de casa. Não estou falando nada disso, estou falando quando a gente mulher, esposa tem um homem abençoado dentro do nosso lar. Aqui ainda assim existe maridos abençoado, maridos temente a Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens que não se entrega a vaidade, a prostituição, que está contente, que está satisfeito com a esposa, com o corpo da esposa, com a beleza da esposa. Conforme ela vai envelhecendo, assim como o homem também, é um casal que anda junto segundo o coração de Deus, que segue os princípios da palavra de Deus, que tem Deus como princípio. Que tem a palavra de Deus como princípio de tudo, que ama a Deus sobre todas as coisas. Eu não estou falando de nenhum tipo de alcoólatra, adulto não, estou falando de homem temente a Deus, que muitas das vezes, muitas de nós temos sim, porque ainda existe. Existe sim, existe sim, eu sou a prova disso que existe. E as vezes a gente pega tudo e joga pro alto, pra viver a vida, pra curtir a vida, pra namorar o que namorou, pra aproveitar o que não aproveitou, e muitas das vezes, 100% terminam sozinhas, largadas, doentes, frustradas, com pensamentos de morte, de suicídio. Se você está como eu, que um dia fez tudo errado, na tentativa de ser feliz, de curtir a vida, não querendo a família, rejeitando a família, que Deus nos deu. Pare hoje, arrepende hoje, porque está muito difícil, hoje em cima dessa terra, desse globo terrestre, arrumar homens, esposo, eu estou falando de homem, não estou falando de moleque, não. Mais uma vez, não estou falando de prostituta, que tem uma esposa dentro de casa e está com o olho nas outras, não é disso que estou falando, não estou falando só de homem, estou falando de mulher também. Mulher que tem um esposo maravilhoso dentro de casa, que está com o olho longe, caçando prazer, eu preciso de prazer e sexual, eu preciso ser feliz, ele não está me satisfazendo. Quando repreende isso em nome de Jesus, pede o Senhor para te dar prazer no seu casamento, para que você venha sentir prazer no seu casamento, muda suas amizades, um abismo chama o outro, e um cego não pode guiar o outro cego, não adianta gente. Eu já disse pra você também em outro vídeo, que meu irmão falava pra mim, amizade com fulano, com ciclano, você não procura amizade assim, não, eu só queria pessoas que estavam com a mesma mentalidade que a minha. Eu tinha prazer nessas amizades, porque eu queria aquele barro, eu queria aquela lama, e aquelas pessoas estavam lá e iam me ajudar, iam me incentivar. Eu não queria ser abordada com outro sentimento, de se arrependa, para, confessa, antes que seja tarde demais. Se você está com esse pensamento, não faça isso, não abandone o seu lar, não abandone a sua família, por causa de prazer sexual. Porque isso tudo um dia passa, assim como a palavra de Deus diz, que eu acabei de ler, a beleza, ela é passageira, a beleza, ela é momentânea, esse corpo aqui é como uma flor, nasce, fica lindo, maravilhoso, mas chega um dia que vai murchando, vai envelhecendo, vai perdendo a flexibilidade, o colágeno vai ficando feio. E aquele marido, aquela esposa que você abandonou, pra viver prazer, pra viver com uma mais nova, poderia ser sim aquela pessoa que cuidaria de mim, de você, na velhice. Ou quando Deus o livre guarda e chega a uma doença ruim, são essas pessoas que vai cuidar da gente. Não é o novinho, o bonitinho, não, não é nada disso, gente. É a família, a família é um projeto de Deus. Não desista da sua família, não faça isso, não largue o seu marido, a sua esposa, por causa de sexo, de prazer. Ah, minha esposa tá gordinha, incentiva ela a fazer uma caminhada, se você tem condição, leva ela numa clínica de estética, deixa ela do jeitinho que você pegou na casa do pai dela, né, deixa ela bonita. E você também tá achando o seu marido esquisitinho, porque o zan tá passando, o cabelo tá embranquecendo, a flacidez tá chegando. Incentiva ele a se arrumar, incentiva ele a se sentir bem, fazer uma caminhada, mudar a alimentação, uma alimentação balanceada. Vai com ele, seja a maior incentivadora da sua casa, do seu esposo. Mas não abandone o seu esposo por momento, por prazer, porque vai chegar um dia, se você não se arrepender hoje, né, eu ainda tive chance de se arrepender hoje, e olhar para trás e pensar, meu Deus, já pensou se eu tivesse largado a minha família, porque eu casei novinha, não sei mais o que, o que seria de mim hoje, as pessoas são, é objeto na mão de outras pessoas, quando alguém vai em busca de alguém por momentos, por sexo, ele só vai ter aquilo, não vai ter amor, não vai ter respeito, não vai ter nada, é só aquilo, e passou, acabou, é lixo, são pessoas utilitaristas, te usou, né, te deu o prazer que você quis, mas ele não vai te dar amor, sentimento, ah, mas eu não quero isso. Vai querer sim, vai chegar um dia da sua vida que a gente vai querer um lar, uma família, um refúgio, um esposo, uma esposa, filhos, a gente vai querer sim, hoje a cabeça pode estar virada, hoje a cabeça pode estar toda bagunçada, o sentimento está todo empodrecido, nojento, coisas mundanas, coisas momentâneas, prazeres que só traz consequências ruins, o salário do pecado continuará sendo sim, a morte, assim diz a palavra do Senhor Jesus, e muitas das vezes não é só morte física, é morte espiritual, morte emocional, e as vezes a pessoa, a mulher não tem condição, mais pra frente, de viver a sua vida sozinha, não fez uma poupança, não guardou dinheiro, não fez nada, aí vai viver simplesmente com aposentadoria e com a amargura de uma vida suja, de uma vida levada ao vento, e de lembranças, eu poderia, eu podia, eu poderia ter feito, só isso que vai surgir, não abandone a sua família, e quando você levantar cedo, com o sentimento de culpa no seu coração, que o inimigo coloca para te confrontar, vai pros pés do Senhor, ore, repreende em nome de Jesus, vem aqui no Youtube, procura uma dessas pessoas, que leva, que traz palavras de Deus, eu também recebo mensagem do Padre Fábio de Mello, do Padre Patrick, não importa gente, se está falando de Cristo, receba em nome de Jesus, de ancião, eu recebo aqui também, de irmãs, que louvam o Senhor com o hinos do Inário, hinos aleatórios, seja qual for o segmento cristão, mas a mensagem é Cristo, precisa ser Cristo, repreende em nome de Jesus, no sangue de Jesus há poder, e a gente pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece, é assim quando o sentimento da culpa vem, do arrependimento, que eu não estou mais naquela vida, eu não vivo mais aquilo, mas tende a me amargurar, a me entristecer, eu repreendo em nome de Jesus, é para a oração, é para o louvor, é na meditação na palavra de Deus, não para músicas seculares que te jogam ainda mais para baixo, que te apudrecem, que te deixam ainda pior do que você está, põe um louvor de adoração a Deus, e não larga a sua família, não desista da sua família, perdi o desejo, a incompatibilidade, mas não sei do que, porque quando namorava tinha, muitas vezes a mãe tinha que ir lá no portão, buscar pela orelha, colocar dentro de casa, e depois que casa, não tem mais desejo, não é só para homem, é para mulher também, aí depois que casa, não tem desejo, não quero mais, enjoei, e porque quando namorava estava daquele jeito, é na palavra do Senhor Jesus que a gente reconstrói a nossa vida, que a gente encontra refúgio e paz, não existe outro caminho a não ser esse aqui, a palavra de Deus, esse foi mais um vídeo de hoje, fiquem todos com Deus e até a próxima.